Com esse vídeo nós estamos iniciando o segundo capítulo do nosso curso de obras de terra que fala sobre investigação geotécnica do solo. A gente vai falar então nesse momento sobre os objetivos de se fazer uma investigação geotécnica. Então para fazer a investigação geotécnica a gente tem o objetivo de determinar a extensão, profundidade e espessura das camadas do subsolo até a profundidade que for necessária. Determinar a profundidade do nível d'água e aí observar se esses níveis d'água são lençol freático, lençol artesiano ou lençol empoleirado. Obter informações sobre a profundidade da superfície rochosa e aí obter também as características da rocha quanto a classificação, estado de alteração e variações. E sobre os solos, obter os dados de parâmetros que a gente viu na mecânica dos solos com relação a compressibilidade, resistência ao cisalhamento e permeabilidade das camadas que forem de interesse.